Pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Celestial. Se você quer mais conteúdos assim, não esqueça, deixe um gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Passe aqui todos os dias também para não perder os próximos vídeos. É, após uma longa jornada, enfim, consegui encontrar esse território aqui. É bem tranquilinho, uma área bem verde. Aqui eu creio que vou conseguir, pelo menos, chegar na minha fase adulta sem ser perturbado por nenhuma outra criatura. Só que agora eu preciso descer para me encontrar uma comidinha, porque eu estou com uma fome, com uma fome que não está escrita. Agora preciso descer. O bom é que para chegar aqui em cima, a criatura tem que ser muito inteligente. Então, vai ser difícil alguém chegar aqui para me importunar. É, o único lado ruim daquele meu território é que eu tenho que descer para cá para me encontrar algumas criaturas para me se alimentar. Agora, dá uma preguicinha de subir essa ladeira, hein? Mas aqui embaixo não tem nada. É, é o jeito de subir aqui mesmo. Creio que lá em cima eu vou encontrar algo para comer. Nossa, mas que subidinha complicada, hein? Deixa eu dar um piquezinho aqui, para adiantar um pouco o meu lado, porque eu estou com muita fome, muita fome mesmo. Vamos ver... Olha! Tem alguma coisa ali. Alguma coisa não, algumas coisas. Tem muitas coisas aqui. Olha isso! Um ovo e rápido. E um sapão. Por que eles estão assim um de frente para o outro? Será que eles estavam brigando? Nossa, eles devem ser que estavam brigando. E aquele ovo ali? Um ovinho. Nossa, mas cadê os pais desse ovo? Será que foi roubado por esse ovo e rápido? E esse sapo tentou pegar? E eles brigaram? Sim, sim. Provavelmente foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo. É. Já que tem comidinha aqui no fácil, não vou nem ter trabalho de caçar. É isso. Vou me alimentar dessa carcaça e vou voltar para casa. E eu acho que eu vou levar esse ovo comigo. É isso que eu vou fazer. Vamos lá, né, ovo e rápido? Vamos lá, virar. A minha refeição. Ai, que nojo. Meu rabo bateu nessa carcaça. Credo. É. Eu acho que só o ovo e rápido já enxeram minha barriguinha já. E eu vou querer comer esse trem, não. Não, não. Não mesmo. Eu vou pegar esse ovo agora e irei levar ele comigo. Agora sim, eu vou levar esse ovo lá para cima. Ah, vai ser uma longa jornada. Nada. Meu Deus. Cansei. Cansei. Eu vou deixar esse ovo aqui mesmo. Já cheguei aqui no meu território e vou deixar ele aqui mesmo. É isso. Ai. Que o ovinho pesado, hein? Será que isso é ovo de quê? Será que vai nascer um carninho desse ovo? Ele pode ser meu novo amiguinho. É, mas... Pensando bem, aqui não tem nada para ele comer. Eu comi tudo lá e esqueci dele. Ah, eu preciso encontrar alguma coisa para ele comer. É isso. Vou procurar alguma coisa para ele comer. Falei não nascer. Filhote, não nasce até eu chegar. Tá? Para você não ficar com fome. Eu já volto. Não saia daí. Não saia daí. É, eu voltei aqui mais uma vez naquele mesmo território. Já que eu dei a sorte de ter encontrado aquelas duas criaturas caídas. Possa ser que o cheiro da carcaça tenha atraído alguma criatura. Alguém me ajude. Alguém me ajude. Socorro. Socorro. O que é? Um saco morto aqui. Alguém me ajude. Oi, oi, oi. Tudo bem? Ô, meu conterrâneo. Me dê uma informaçãozinha aqui. Você não viu o ovo rápido passando por aqui, não? Correndo? É, olha só. Encontrar algum... Algum ovo rápido por aqui andando eu não vi, não. Mas eu vi um caído. Ele tava bem do lado daquele sapo ali. Eu até me alimentei da carcaça dele. Mas o que aconteceu? Como assim ovo? O que foi que aconteceu? Ele roubou seu ovo? Foi isso? Pois é, meu filho. Eu deixei o ovo lá no ninho. E ele, aquela criatura, deve ter pego. Eu só segui o rastro até aqui. Eu tinha saído pra buscar alimento. Mas eu consegui chegar até aqui e eu não tô vendo meu ovo. Tô desesperado, meu filho. Será que a criatura comeu aquele ovo? Já que você matou, você comeu a carcaça dele. Então, alguma criatura deve ter comido meu ovo, né? Você não viu? Você não viu? Calma, calma, calma. Se acalme. O seu ovo está seguro. Ele está seguro. Pode ficar tranquilo. Como é que ele vai estar seguro? Como é que ele vai estar seguro? Se eu não sei onde ele tá? Calma, calma. Ele está comigo. Eu o encontrei e não quis deixar aqui. Porque, com certeza, não era daquele ovo e rápido. Esses ovo e rápidos não perdem a oportunidade de pegar algum ovo escondido, não é? Nós sabemos muito bem disso. Mas, eu peguei. Está em um local seguro. Pode ficar tranquilo. Mas, me diga uma coisa. Por que a sua esposa não cuidou do ovo? Por que ela permitiu esse ovo e rápido pegá-lo? Ah, meu filho. É uma história muito triste, sabe? Entendeu? Ela estava ferida. Depois que sofremos um ataque de uma espécie rival. Ela estava muito ferida e não resistiu. Infelizmente, ela não resistiu. Aí, hoje, eu cuido do ovo sozinho. E o level bem mais precioso. Ele é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, meu filho. Por isso que eu estava tão desesperado assim. Desse jeito. Atrás dele. Nossa, nossa. Que triste isso. Que triste. Minha família também foi toda destruída por uma tribo rival. Eles acabaram com minha família. E agora, eu vivo sozinho no mundo. Ter encontrado esse ovo foi até uma coisa boa. Porque eu iria ter companhia quando ele nascesse. E poderíamos ser amigos. Mas, agora, você não precisa ficar mais sozinho? Nós podemos ser amigos? Conviver juntos um tempo? Agora que você salvou o meu ovinho, eu tenho uma dívida com você. Então, nós podemos ser amigos, sim. Vamos, vamos ser amigos. Sim, sim. Nossa história é muito parecida. Muito parecida mesmo. E que tal agora você me levar até lá o ovo? Hein? Eu creio que ela está muito perto de chocar. Então, não podemos deixar ele sozinho de jeito maneira. Vamos, vamos até lá, me leve. É verdade, é verdade. Ele já pode estar perto de nascer. Vamos lá, então. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Vamos, venha, venha, venha. Já está bem perto. Já estamos perto. Estou logo atrás de você. Está logo atrás de você. Vamos, ele estava bem... Cadê? Onde foi que eu deixei? Foi aqui. Foi aqui que eu deixei. Eu deixei aqui, eu tenho certeza. Cadê? Cadê? Cadê ele? Eu não sei. Mas o que eu deixei aqui, eu deixei. E agora, será que alguma... Cadê aqui? Aqui o meu filho nasceu aqui, ó. Oi, oi pequeno, oi pequeno. Tudo bem? Ele nasceu. O meu filho, gente. O meu filho. Olha isso. Olha só como ele é tão bonitinho. Ele parece muito com você, hein? Sim, sim. Olha a coisa mais linda, meu Deus. Papai, papai! Isso! Mamãe, mamãe! Eita, pera aí, ó. Não sou sua mãe, não. Sai fora, rapaz. Mamãe, mamãe! Não, não. Mamãe, não. Mamãe, não. Mamãe, mamãe, não. Não, não, não. Socorro. Amiguinho. Essa aí não é sua mamãe, não, meu filho. Não é sua mamãe, não, viu? Papai? Sim, sim. É seu papai. Mamãe! Não, não, não. Pare com isso, filhote. Pare com isso. Não, não, não. Ah, não, 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 não. São os amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos. Tá bom? Amiguinhos. Não é a mamãe? Não é a mamãe. Mamãe! Não, não. A mamãe é a mamãe brilha no céu lá de noite, a mamãe. A mamãe deu uma estrela, meu filho. Não deu uma estrelinha. Lá em cima, lá em cima, ó. De noite você vai ver. Porque dá pra ver não. Entendeu? Não é a mamãe. Tá bom? Amiguinho. Fala comigo. Amiguinho. Não, filhote. Amiguinho. Entra de novo. Amiguinho. Vem, filhote. Vem beber um pouquinho de água. Você precisa se hidratar. Vem. Essa aguinha tá tão gostosa. Vem, filhote. Que aguinha saborosa. Ó, meu filho, toma uma aguinha aqui, meu filho. Vem. Não tem medo, não. Acho que ele não tá muito afim de tomar uma aguinha, não, hein. Ah, tardou, mas não falhou, hein. Parece que a gente se encontrou novamente. E agora você não tem mais seu guarda-costas crocodilo gigante pra te proteger, filhote-carno. Ei. Quem são esses aí? São seus amigos? Não, não. Quem der a força. Esses não são meus amigos mesmo. Eles só querem acabar comigo. Ó, eu não tenho mais medo de vocês, não, tá bom? Podem sair daqui. Vamos, vamos, vamos. Dá a linha na pipa. Cai fora daqui. Tem certeza que vai querer comprar essa briga? E você aí, velhote? Que lê o seu rabinho no meio da nossa conversa? Você não tem nada a ver com isso. Oxe. Meu filho, você não tá vendo o que eu sou? Eu sou um cano rápido. Você ainda quer me desafiar? Vai vir você e mais quantos? Filhote, fique aí atrás, viu? Fique aí atrás. É, vamos. Ó, caia fora logo daqui. Vamos evitar problemas. Vamos evitar conflitos. Sai daqui. Deixa a gente em paz. É, frangolino. Vamos ter um banquete hoje. É? Parece que serão dois, hein? Dois. Ou seja... Não, peraí. São três? Tem um pequenininho ali atrás. É, vai ser muito aperitivo. Aquele ali vai ser que é sobremesa. Ninguém vai ser aperitivo de vocês. Ninguém. Não fale isso do filhote. Não fale. Vamos, saia daqui. Saia. Você vai ser a abertura. O melhote vai ser o prato principal. E aquele lá vai ser a sobremesa. Ai, não. Não é possível. Vocês são uma pedra no sapato mesmo, né? Vocês sempre me encontram. E agora, senhor carno rápido? E agora? O que vamos fazer? Será que vamos conseguir enfrentá-lo? Será? Acho que o único jeito que vai ter vai ser a gente dar um sossego a leão nesses dois aí, viu? É isso. Vamos dar logo um fim neles. De uma vez por todas.